Essa torre aqui que fica no pátio da antiga empresa Milano, que nem tá mais funcionando, agora pertence a uma outra empresa, ela tá com a sustentação comprometida e tá assustando aqui os moradores da região aqui entre a Santa Luzia e Manaus, aqui ainda pertence ao bairro Santa Luzia. O fato é que a sustentação, ela foi retirada, provavelmente furtada, mas ninguém tem certeza. Ela foi retirada, uma sustentação ali dessa torre, é uma torre que aparentemente não serve pra nada, né? Pelo menos foi isso que a gente conversou com algumas pessoas aqui, tinha um ex-funcionário, ele prefere não aparecer, mas que falou que a situação, ela tá em risco realmente, ele entende daquilo que ele tá falando e em caso de queda, de alguma coisa que possa acontecer, por exemplo, a gente tá aqui agora, o tempo tá fechando, daqui a pouco dá uma ventania, alguma coisa, as pessoas ficam com bastante medo. Então nós vamos conversar aqui com alguns moradores locais sobre esse risco que está sendo causado, está sendo apresentado dessa torre, né? Possivelmente cair ou pelo menos algum pedaço dela possa cair e machucar as pessoas que passam aqui pelo local. Deixa eu conversar com os moradores que se juntaram aqui, uma minoria é verdade, mas algumas pessoas estão juntas aqui pra falar a respeito disso. Vou conversar com dois deles aqui. Deixa eu conversar aqui com o Ney. Ney, é uma situação que assusta vocês, né? Porque vocês moram aqui ao lado e esse abandono aqui, ele vem de, não é de tanto tempo atrás, mas desde então, essas coisas começaram a comprometer aqui, né? Ou seja, a partir do momento que a torre não tá mais com a sustentação adequada, ela pode cair a qualquer momento. É verdade. Na verdade, aqui a gente tá correndo risco diariamente, por causa que a torre aqui tá comprometida e a gente veja sempre gente por ali, a gente não sabe nem quem é, se é dono ou se é empregado, que tá ali tirando as peças dali, até achei que eles estavam desmontando a torre, mas não tão desmontando e ficou, e tiraram uma parte e deixaram a outra ali e tá comprometendo ela a qualquer hora cair aqui em cima de nós, aqui. É, esse é um risco bastante grande. O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui desde 83 e nunca tivemos problema com essa firma aqui do lado e hoje tá assim, abandonada e a gente tá preocupado, né? Preocupado com todo mundo aqui, porque cada um vai, se cair, ela abrange, não é só uma casa, é mais de uma, porque ela é grande, né? Ela deve ter uns 45 metros, 50 metros, não sei, altura. É, ela é bem alta mesmo, né? Ela é bem alta. Desde dezembro, mais ou menos, que a situação de abandono, ela começou a ficar maior e aí houve, então, essa situação. Provavelmente foi um furto ali que aconteceu, porque a empresa, ela fica aberta. Então, fica aberta, quem quiser, entra ali, pega o que quiser. Ela também tá aqui pra falar com a gente, né, a respeito dessa situação aí da torre. Como é que é teu nome? É Gezi. Gezi. Você tem um, acho que é um local aqui, enfim, aqui é uma sala aqui ao lado e vai ser, com certeza, uma das primeiras a serem atingidas, caso ela caia alguma coisa. Sim, com certeza. E aí eu liguei, eu liguei pra defesa civil, eu me mandaram ligar pro patrimônio da prefeitura, eu liguei pro patrimônio, eu liguei pro borba da defesa civil, conversei com ele, passei toda a situação pra ele e ele disse que não é com eles. Só que aí a gente tá aqui correndo risco e contra a ação da natureza, a gente não tem o que fazer. Se a torre cair, a gente vai ser atingido, eu, minha família, meus filhos, enfim, meus pais que moram aqui e como é que vai ser feito? Se a defesa civil não faz nada, quem que vai poder fazer? A prefeitura não faz, a defesa civil não faz, a polícia diz que não é com eles. A nossa única preocupação é que a torre não caia e não machuque. Horário de escola, meio-dia, 5 horas da tarde, é criança passando todo momento. E aí se a torre cai, daí a defesa civil vai aparecer, a prefeitura, o jornal vai aparecer pra filmar o desastre? Vamos tentar amenizar os possíveis danos antes, né? Só... É, tá certo, tá certo. Realmente, tem toda razão mesmo. E é isso que tem que acontecer. A gente vai trazer aqui essa reportagem e vamos buscar, porque assim, ó, isso aqui é um terreno privado. Ele pertence, a gente apurou aqui, não é mais a empresa Milano que era aqui antes. É uma outra empresa privada que até o momento ainda não tomou as redes aqui da situação. E a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Porém, mesmo que seja um terreno privado, a partir do momento que oferece um risco pra vida da população aqui da comunidade local, a prefeitura tem que intervir, né? Mas isso é assunto aí pra uma próxima reportagem. Agora nós vamos atrás da possibilidade dos responsáveis para que tomem alguma providência em relação a isso que tá acontecendo aqui entre o bairro Vila Manaus, aqui, né? Santa Luzia, que fica esse lado aqui da antiga... É, o limite entre os dois bairros aqui da antiga empresa Milano. Aqui na cidade de Criciúma, mais um fato registrado que a gente mostra pra você e vamos fazer de tudo pra ajudar aqui a comunidade local. Aqui na cidade de Criciúma, mais um fato registrado que o bairro Vila Manaus